Música Oi, tudo bem? É, tô bem, e aí? Não estou bem Por que isso passa? Isso que você ouviu Não percebi? Vai direto no assunto O que você quer dizer com isso? Você sujou minhas calcinhas Vem seguir dentro de sabão e deu E você? Sujou minhas bênçãos, não te cobrei Ah, acho que só que é o tipo das nuvens, né? Nas nuvens ou na lagoa? Música 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 Música